Olá meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Aumento Jurídico. Hoje nós temos a honra e a grande satisfação de receber aqui o magistrado daqueles que nós andamos pelos corredores do fórum, cruzamos com ele, chamamos de excelência respeitosamente. É o nosso caríssimo doutor Josemi Pereira de Souza, eminente magistrado com assento na quarta vara criminal, que foi, ele sucedeu ao nosso saudoso Hélder Loureiro, um grande magistrado também. Eu sempre costumo dizer que as pessoas que vão embora mais cedo, elas vão embora quando ainda havia muito sol antes de chegar ao entardecer. Mas, meu amigo muito fraterno, que era o Hélder, foi embora e o Josemil sucedeu lá e com um detalhe, é importante dizer isso, honrando e enobrecendo o trabalho que foi deixado pelo nosso Hélder. É aquele magistrado que chegou para dar continuidade ao serviço e, mais ainda, para preservar os mais elevados interesses da nossa sociedade. Isso é que é importante. Meu caro Josemi, quero, permita-me chamá-lo de Josemi pela nossa amizade, quero te agradecer em meu nome, em nome da nossa equipe, em nome da casa da TV Marca, na U25, quero te agradecer e dizer que você sinta-se aqui como se você estivesse lá no seu gabinete. E eu queria, de logo, meu caro Josemi, deixá-lo à vontade, como eu sempre faço aqui, para uma primeira mensagem que você entender conveniente para os nossos telespectadores. Mensagemzinha curta para a gente iniciar a nossa conversa. Por favor. Muito obrigado pelo convite e o prazer é todo nosso. Prazer é meu. Quem sabe tentar esclarecer alguns pontos interessantes e importantes para a sociedade. Claro. Normalmente pelas últimas decisões tomadas, que chamaram a atenção a nível nacional, inclusive. Você tomou uma decisão agora que foi pioneira, né? Isso. Foi a primeira decisão no nosso imenso país, você tomou uma decisão e que eu, no meu ambiente de casa, eu aplaudei, tinha a audiência que eu aplaudei. E não encontrei ainda uma pessoa que não fizesse o que se chama de uma consideração elogiosa a sua ponderação. Depois a gente vai tratar disso, né? Depois eu vou ter a oportunidade de externar também. Eu sou um colega seu, mas aqui eu sou uma pessoa que está lhe entrevistando. Então, eu não posso, evidentemente, entrar, mergulhar em detalhes. Mas eu quero, evidentemente, fazer alguma consideração. Mas para a gente iniciar a nossa caminhada aqui, no nosso momento jurídico, eu quero dizer, como é que você, porque você trabalha numa vara, você atua numa vara que trata da imperfeição mais grave do ser humano, na minha opinião, que é a ilicitude, que é o cometimento de ilicitude. Eu trabalho numa vara cível, eu sempre digo que é uma vara que você recebe, em vez de quando aquela brisazinha do mar e tal, as questões são mais leves, não são tão traumáticas, né? Como é que está a quarta vara criminal? A quarta vara criminal está muito bem. Como o senhor falou, o doutor Helder, falecido colega nosso, que o qual eu também prezo muito e elogio. Não, tinha 60 anos quando faleceu? 51 anos. E, ao falecer, a vara ficou com... ele ficou doente primeiro, não é isso? Então, ficou afastado um pouco do trabalho e só com substituição, ninguém consegue dar o vencimento adequado na vara. E depois, após um ano do falecimento, ou seja, dois anos de vacância, digamos assim, à vara, nós fomos promovidos para a quarta vara criminal da capital. Você veio de onde? Eu vim de Paripueira. Ah, Paripueira. Você tem 16 anos na comarca de Paripueira. 16 anos? 16 anos. E trabalhei em Penedo, Junqueiro e Paripueira, foram as três comarcas que antecederam a comarca de Maceió. E a luta foi grande para equalizar e solucionar os problemas e processos antigos deixados pela consequência da ausência justificada, lógico, do falecido. Meu caro Jornalinho, você recentemente, agora coisa recentíssima, a quarta vara, que você é o grande timoneiro, ela foi reconhecida, né? Em termos de produtividade? Sim. Já é o quinto ano, Geronimo, que nós recebemos o título de maior produtividade e recebemos o troféu proativo, que é fornecido e analisado pelo Tribunal de Justiça de Chá de Lagoas. Isso nos dá grande satisfação em saber que o nosso trabalho é reconhecido, pelo menos com o troféu de reconhecimento do Tribunal de Justiça, que nós fazemos a nossa parte bem. Manoelinho, você é tido, eu vou cometer essa inconfidência aqui, você é tido como juiz, vou dizer linha dura, mas bem, não é linha dura, você é um magistrado que a sua equipe trabalha ajustadinha, como um quartel. Você não admite ali o indivíduo tergiversar. Eu estou dizendo isso porque teve um servidor que trabalhou comigo, nós tivemos uma pequena desinteligência, aí ele foi para lá trabalhar com você. Sim. E não demorou muito, não. Logo, logo, você disse, olha, aqui não vai dar. E um outro também, que trabalhou com você, e aí mandaram para mim. Foi aí, eu entrei em contato com o nosso corredor e encareci a ele, não, nem mande para cá. Disse ao nosso corredor, ele foi muito sensível, nem mande para cá. Porque existe isso, né? Existe isso na casa do indivíduo, essas desinteligências, existe isso na nossa atividade, né? E aí é que o juiz precisa ter pulso para tomar a posição, né? Ou se é essa linha dura mesmo, ou como é? Eu acredito que é o seguinte, que eu entendo que o cartório ou a unidade judiciária é como uma engrenagem, certo? Se uma peça estiver estragada ou desanimada ou desmotivada, ela vai contaminar ou não vai contribuir para o bom desempenho do conjunto. Então, alguns servidores têm aquela mentalidade diferenciada. Ou seja, que servidor público não é para trabalhar, que servidor público não tem horário, entendeu? Que servidor público pode sair a hora que quiser. E eu trabalho diferente disso. Eu sempre trabalhei no Tribunal de Justiça há muitos anos, sempre respeitei horários e pontualidade. Entendeu? Eu fui elogiado até por muitos advogados nesse aspecto, não no linha dura, que os advogados preferem uma linha mole, digamos assim. Mas muitos advogados elogiaram que chegam lá determinada hora, determinado dia e só me encontra trabalhando no cartório. Eu fui elogiado por todos, o pessoal da OAB, né? Então, isso já é grato, já fico grato com isso. E é um grande referencial. É um grande referencial. Eu poderia ser mais ameno, mas, entretanto, perderia a produtividade. E eu acho que quem trabalha e quem recebe seu salário em dia deve prestar a sua contribuição trabalhando e servindo à sociedade. Maravilha, José Miguel. Isso é como eu disse, você serve de referência. Eu estou dizendo isso porque aqueles corredores, eles são tagarelas. É verdade. Aqueles corredores são tagarelas demais. Ali, advogado é um profissional que fala muito. Ele fala muito. E nós somos operadores do direito, né? Você, eu, juiz, promotores, somos operadores do direito. Falamos muito também. Então, aqueles corredores, a gente sabe de tudo, né? Aí, às vezes, passa um advogado, doutor Jaron, doutor Josemir, ali é linha dura, viu? Ali a audiência, a hora, ele está lá. Não tem negócio de conversa, não. É verdade. Maravilha. Meu caro Josemir, nós temos uma boa legislação. Eu quero demorar um pouquinho com você nisso. Nós temos uma boa legislação processual penal. Eu expliquei, o nosso código de processo penal é de 40. Ele é de 40. E, mesmo esse lápis de tempo todo, ele vem recebendo perdeiros em emendos. Como é que você vê isso, meu amigo? Eu posso exemplificar o caso da lei de mal-stratos contra os animais. Estou com ela aqui. Estou com ela aqui. É, a lei de 14.064, não é isso? Com ela aqui. E foi a final de setembro, 29, por aí, que ela foi sancionada. Ou seja, 15 dias. Isso. Ela veio integrar a lei 9.605 de fevereiro de 98. do meio ambiente. Exatamente. Que antes a pena era pequena, era meses ao ano. Era uma pena, a gente chama de pife. Pife, muito bem. Até incentivava ao indivíduo mal formado moralmente. Depois eu vou tecer comentários. A fazer essa coisa terrível que eu chamo desrespeito ao animal. Desrespeito ao animalzinho, sabe? E depois eu vou entrar em alguma consideração. Por favor, Josemir. Então, a vantagem do nosso sistema político e jurídico é que nos adaptamos e modernizamos de acordo com os anseios da sociedade. Nesse caso específico, a sociedade precisava de uma punição mais rígida para quem cometesse esses maus tratos com os animais indefesos. Cães e gatos que são os mais domésticos, digamos assim. E essa lei aumentou a pena combinada, ou seja, passando para dois anos a mínima e cinco anos a máxima. Isso, para quem não sabe, autoriza que os magistrados possam decretar a prisão preventiva do indivíduo. Por quê? Porque os crimes com a pena máxima superior a quatro anos cabem à prisão preventiva. Isso é um dos requisitos. E podemos entrar em detalhes quando o senhor quiser, em relação a isso, quando você quiser. E essas inserções realmente incomodam, porque deveríamos ter um estatuto mais moderno como um todo. Mas o Brasil é muito moderno em legislar. O que não acontece com o apoio. Digamos assim, os órgãos, como o executivo, no tocante, a polícia, a perícia, deixam a desejar determinados tipos de atitudes. Por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós sabemos que é uma das leis mais bem elaboradas do mundo, não é isso? A lei do nosso tempo, mas a execução da lei não é tão fácil, nós sabemos disso. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve como espelho o Estatuto da Criança e do Adolescente da Suíça. Você vê. E nós sabemos que a Suíça é o berço da civilização. Exatamente. Mas eu só quero adaptar. Aqui no Brasil... A realidade é outra. Então, o texto da lei é perfeito. Nós tivemos casos agora que também é aí, do Supremo Tribunal Federal, que soltou agora esse traficante, não é verdade? Por quê? Porque mudaram a legislação querendo uma coisa e acontecer outra. Pelo menos é que se subentende. Porque a lei é anticrime. Como é que uma lei anticrime beneficia um criminoso? O Jorge me permita, nessa incursão, eu tenho... Depois eu quero que o amigo faça alguma consideração sobre isso. Eu sempre tive, rapaz, ainda na escola, é uma espécie assim de uma impressão que a pessoa tem sem ninguém dizer nada. Eu acho que nós, magistrados, sempre e sempre devemos consultar os interesses da sociedade. Eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade. Não vai nenhuma crítica, não estou criticando. Estou aqui falando, entendeu? É como o entrevistador seu nesse momento. Mas eu acho que o magistrado deve sempre consultar os interesses da sociedade. Não é diferente quando se trata de uma questão onde há um menor. Devemos primeiro consultar os interesses do menor. O que é melhor para o menor? É melhor isso. Então, vamos atender os interesses do menor. Mas, nesse caso, lamentavelmente, eu estou dizendo isso. Não conheço esse ministro, mas eu fico como cidadão. E tem o custo, né? Hoje foi dito o custo que nós pagamos, nós pagamos. Porque esse delinquente, ele passou seis anos foragido. E já está fora do país. Depois foi encontrado. Então, vinha lá encarcerado e tal. Agora foi liberado, já caiu fora. Já caiu fora. Com força de casa pensada. Parece que até uma aeronave estava esperando já por ele. Aí vai de novo, Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Estadual. Todo mundo, rapaz, num esforço ingente para tentar. Já vai agora a Interpol para tentar localizar esse rapaz. Eu, no lugar do ministro, talvez eu não tomasse uma atitude como essa. Certo? Mas, por outro lado, não há de se criticá-lo porque ele foi eminentemente legalista. Porque não se pensou, porque a sociedade não pensa quem está legislando. Porque não cobra de quem legisou. Certo? E sancionou também uma lei como essa. Um artigo como esse, que é o 316. O ministro Moro pediu, inclusive, que fosse vetado, que houvesse o veto. Mas o nosso presidente lateralizou. E ele disse, não se pode também vetar tudo para não fechar um canal de comunicação com o legislativo. Eu sei que as coisas não são tão simples. Mas ali tem que fazer. Aí vem aquela história, né? Vamos consultar os mais elevados interesses da sociedade. Exato. Se o interesse da sociedade for de encontro, não é um encontro, é de encontro, solto não. E tem um aspecto a ser considerado que eu entendo e discordo. Está vendo, não de hoje, mas de alguns anos para cá, o movimento nacional, seja do legislativo, seja do próprio judiciário, de cobrar o juiz singular, ou seja, o juiz de primeira instância, digamos assim, nós, a soltura de determinados bandidos. Por quê? Aí onde está, ninguém começa a pensar, ninguém se ateve a imaginar que construir presídio ninguém quer. Por que querem que nós soltemos os bandidos? Para que evitar a superlotação? Mas essa não é saída. Mas essa não é saída. Não querem construir presídio. Por quê? Para quem não sabe, presídio não dá voto. Pelo contrário, tira voto de qualquer político. Isso são estudos. Eu tive essa concepção há muitos anos e existem estudos comprovando isso. Porque ninguém vai votar. Nenhum político que construa um presídio no seu bairro. Desvaloriza e existe o perigo de fuga. Se construir muito longe da cidade, como no Agreste, que está dando certo, por causa da cogestão, ou seja, governo e setor privado, também é cara a construção. Por quê? Tem que levar água, tem que levar luz, telefone, isso tudo. E o pessoal transporte. Isso é caro para o governo. Então, não é justo que os juízes sejam pressionados, como nós somos, a cada 90 dias, revisarmos todos os processos criminais de réus presos, para analisarmos se deve ficar contra uma presa ou não. Mesmo que não tenha modificado nenhuma situação, nenhum fato novo tenha acontecido. É muito ressuscitado. O que aconteceu com esse juízo aqui em Itavara, se não me engano, da Justiça Federal da Cidade de Santos e São Paulo, se não me engano. Então, não podemos condená-lo, nem exigir isso dele. Caberia o quê? Uma necessidade maior dos órgãos superiores, dos povos para analisar. Porque você tem que pensar na lei, na sua dinâmica, na sua execução, o que fazer? Porque a frialdade das letras, como dizia um poeta, frialdade das letras é uma coisa. Mas quando ela ganha vida, quando o juiz dá vida àquele texto legal, ele tem uma repercussão no meio social. Sim. Não é verdade? Me diga uma coisa, diga-me uma coisa que eu tenho, eu estou afastado da área, da esfera criminal, já há um longo tempo. Atuei na esfera criminal e, honestamente, não pretendo retornar. Está bom, a experiência que eu tive foi boa demais. A competência da quarta vara, qual é? Chama-se residual. Para quem não sabe, eu sei que deve saber, lógico. Mas, para quem não sabe, residual é aquela vara que não atua nas varas que têm competência específica. É o tribunal do júri, não é para você. O tribunal do júri, trânsito, entorpecente também não vai. Também não vai. Agora, por que se cria uma vara de entorpecente específica? Porque o volume é muito grande também. Então, eu preciso de um juiz específico para aquela vara. Em compensação, se pensarmos que o Código Penal tem 200 a 300 artigos, que eu não sei, nós ficamos com quase 90% dos artigos dos tipos de crime ocorridos. O homicídio com pouso não vai para você, com pouso. Sim, desde que não seja de trânsito. Um erro médico. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? O culposo de trânsito, não. O que é que você tem mais lá na quarta vara? Nós temos muito. O volume maior. Os crimes maiores, de maior quantidade, eu diria, porte legal de arma, posse legal de arma, furto, roubo. Em seguida, vem estelionato, muito estelionato. Tem, né? Muito estupro. E o mais grave, que nós julgamos, é o latrocínio. Que é aquele cidadão que mata outro para roubar. É um crime, para quem não sabe, é um crime contra o patrimônio, não contra a vida. O crime é de hondo, né? Exatamente, também. Ele não vai para júri, por quê? Mesmo ele ter matado. Não é que a vida seja melhor do que o patrimônio. Ou, mais importante, é o intuito, é o ânimos, certo? O objeto do delinquente em roubar, em não em matá-lo. Ô, Jair, só para estalecer, como eu falei, eu estou afastado há muito tempo. Uma coisa é você tirar a vida do seu semelhante para se apropriar do objeto que você quer. A outra coisa é você tirar a vida do ser humano para garantir, vamos dizer assim, o ladrão, ele tomou o celular do indivíduo, então ele está com o celular já, e ele tira a vida do cara para segurar aquele celular, para o indivíduo não tomar. Há uma diferença, não é? Sim, mas não deixa de ser latrocínio. Ah, é latrocínio também, né? É latrocínio também, também. Porque ele faz parte da executão total. O homicídio é quando existem questões alheias ao patrimônio, digamos assim. Entendi. Mas por que eu acho que eu li alguma coisa há muitos anos atrás? Na aplicação da lei, que ainda existem algumas doenças. Por exemplo, uma coisa é você matar o indivíduo para tomar o objeto. A outra coisa é você matar o indivíduo para permanecer com o objeto que você subtraiu. Entendeu? Sim, é diferente isso aí. Realmente concordo com você agora. Mas naquele momento em que ele quer assegurar a posse, naquele instante, ou seja, logo após o assalto, digamos assim, considera-se latrocínio. Uma reação da vítima também. Da vítima. Não deixa de ser latrocínio. Eu já me preparei psicologicamente para não reagir a assalto. Isso é uma coisa que eu me mentalizei. Se o indivíduo, se eu tiver a desdita, a desventura de ser assaltado, eu já vou logo dizendo, companheiro, calma. Amigo, meu amigo, calma. Não vou demonstrar nenhuma reação. Porque o delinquente, naquele momento, ele está com o sistema nervoso em alta tensão. Adrenalina. Qualquer coisa. Nós não temos sequestro aqui em Alagoas, né? Já houve uma época que nós tínhamos muito e realmente diminuiu bastante. Você nunca... Por quê? Porque os... Você já julgou sequestro? Não. Eu não peguei nenhum caso de sequestro. Estou falando aqui na quarta vara, mas já peguei na combaca de Paripueira. Já, já, já. O que acontece? Hoje, os crimes cibernéticos, digamos assim, através da internet, facilitam a vida. É muito mais fácil. O estelionato, que por sinal, na minha opinião, desculpe a comparação, mas é o custo-benefício do crime de estelionato, é excelente. Porque se você roubar os 100 mil reais e roubar 100 milhões, a pena é a mesma. Então, e é um crime de pena branda para a desgraça que ele pode acometer um cidadão ou uma vítima de um estelionato que pode destruir seu patrimônio, desunir toda uma família, entendeu? Agora, então é complicado. E os crimes cibernéticos, digamos assim, ou de internet, como queiram dizer, são muito mais modernos e mais fáceis. Os bandidos ficam em casa apenas com o notebook e conseguem milhões das vezes aí pelas mídias, né? Já se deparou com algum? Já, muito, muito, muito. Crimes cibernéticos, sim. Inclusive, nós conseguimos julgar em dois processos. O rei do clone, ele é conhecido no Brasil todo, ele veio praticar estelionato aqui em Alagoas. Nós conseguimos decretar a prisão e julgá-lo. Infelizmente, conseguiu um habeas corpus preventivo pelo Tribunal de Justiça e ele foi para outros estados da federação. Se não me engano, Santa Catarina fugiu. Mas lá, como nós decretamos a prisão novamente no outro processo, que não havia esse habeas corpus. E hoje, hoje em dia, nós temos um banco de dados de mandados de prisão que abrange todo o Brasil. E ele foi preso e isso foi uma boa notícia, foi julgado e condenado. Ô, Josemir, a gente aqui sempre dá uma informação, conta um fato interessante, né? Isso, quando eu estava atuando na vara criminal, na quarta vara, inclusive, eu estava presidindo lá uma audiência e lá no meio da audiência é um cara interessante. É, essas coisas são terríveis. O delegado prendeu um estereonatário, era um estereonatário e isso eu estou falando não há nenhuma crítica, são fatos da vida, tenho certeza que não serei mal interpretado. O delegado prendeu o indivíduo e já foi indicando o advogado. Você sabe que existe isso. Vamos esconder o sol com a pena. É triste, mas é verdade. Então, lá na audiência, o réu disse. Não, o senhor indicou que eu procurava um advogado tal, assim, assim, ele pediu logo o meu cargo, aquela história toda, né? E eu me aborreci com o indivíduo, com o réu, me aborreci com ele e disse. Olha, quando terminar a audiência, eu vou decretar a sua prisão preventiva. Envolvia uma advogada e tal e eu fui me aborrecendo com aquela conversa. Eu vou decretar a sua preventiva. Bom, terminada a audiência, vamos assinar os papéis e tal. E o advogado assinou e ficamos ali. E ainda uma conversa mais alongada, um pouquinho coisa miúda. E nos despedimos, disse, bom, cadê o rapaz? Cadê ele? O cara foi embora, rapaz. Que sujeito, rapaz. Ele aproveitou ali, no final da audiência, que saiu. Nós fomos dentro da sacada. Se você vir passar aqui um rapaz assim, assim, aí um soldado disse, ele passou aqui, doutor. Passou aqui, em alta velocidade. Quer dizer, o cara fugiu da sala de audiência. Não, e quem pratica o chaleonato são pessoas espertas, sabe? Isso é fato notório. O meu caro José Mir, os nossos telespectadores certamente têm essa curiosidade que eu tenho. O juiz tem que se manter muito sereno. Mas não tem hora que o indivíduo pede a paciência. Sim, acontece. Não acontece? Acontece porque nós somos humanos também. Atrás de juiz tem um ser humano. Mesmo você, você já tem quase 30 anos de magistratura. Você ainda consegue se nervar na cadeira? Eu melhorei muito. Antes eu absorvia muito mais isso aí, porque eu achava que tinha que ter feito alguma coisa. Eu sempre achei, melhorou muito. A justiça como um todo, o poder judiciário, o apoio dos tribunais, com equipamentos, com assessoria, com tudo. Até que eu convia. Mas antes o estresse era muito maior, porque nós fazíamos tudo. Eu corria para fazer uma audiência aqui agora, a Basta saía para dar uma decisão e votava à noite, levava o processo para casa, quando eram físicos. E hoje você pode trabalhar em casa com mais conforto. Tanto é que a produtividade do Tribunal de Justiça de Alagoas, você deve ter acompanhado, é uma das melhores do Brasil. Ou seja, deu certo em Alagoas o serviço, o trabalho virtual. Mas a convivência com o delinquente, a proximidade, eu sentia muito isso. A proximidade do delinquente, você precisa ter... E o indivíduo mentindo, você tem ali os elementos de informação. Eu sempre digo ao indivíduo o seguinte, a lei lhe faculta a palavra e a verdade. Eu sei, você pode mentir. Mas quando ele começa a mentir demais, eu faço uma observação para ele. Você tem o direito de mentir, mas eu não sou obrigado a acreditar. A acreditar. Uma vez eu perguntei, ele disse uma mentira tão deslavada, que eu disse assim, me diga uma coisa, se uma pessoa disser isso para o senhor, eu só acredito, de jeito nenhum. Foi bom. O advogado dele riu. Mas o que está à vantagem disso tudo, que é pelo fato da lei permitir. Aqui no Brasil, muitos países não permitem isso. É como a testemunha. A testemunha que mentir está sujeita a responder para o crime de falsa testemunha. O fato dele mentir é como um declarante que não tem testemunha. Ou seja, isso é um prejuízo. Por outro lado, é um prejuízo para o réu e para a defesa. Um réu mentiroso. Por quê? E essa defesa toda, porque ele desacredita o depoimento. Onde o juiz, que for cuidadoso, cauteloso, queira buscar a verdade real dos fatos, poderia muito bem ouvir aquele depoimento, aquele interrogatório e confrontar com as provas dos autos. Mas só quando é uma mentira deslavada, você ignora. Eu, eventualmente, quando estive, não é no Cível mesmo, mas somente na área criminal, quando o indivíduo, eu ia fazer uma audiência, eu ia colher um depoimento e que eu observava que o indivíduo ia longe da mentira, eu ia dizer, olha, eu quero só lembrar ao senhor o seguinte, quem vai lhe julgar sou eu. A depender da sua conversa bem orientada, eu vou saber dosar a pena para o senhor. Então, se o senhor realmente quiser faltar com consideração ao estado juiz que eu represento, a caminhada vai ser uma. Se o senhor respeitar, a caminhada é outra. Aí eu dizia, se o senhor advogado está aqui, sabe que o senhor caiu no exemplo. E assim, sabe, era uma maneira de eu desafogar. E eu sempre falo para o réu, que é um direito dele, a diminuição da pena em caso de confissão espontânea. Porque se está tudo evidenciado nos autos, as provas periciais, testemunhais, documentais, então o depoimento dele, se ele falar a verdade, vai só melhorar a situação penal para ele, a diminuição da pena. Mas se ele mente, ele perde esse benefício e não vai ser absolvido, porque o depoimento dele não pode ser mais importante do que as provas carregadas aos autos. E a polícia faz, não raras vezes, um trabalho muito difícil, que é de perseguir o indivíduo, localizar o indivíduo, colher aqueles depoimentos todos, etc. E vai e oferece lá para o Ministério Público, o Ministério Público com base naqueles elementos, formaliza a denúncia e fica ali para tratar daquele assunto que... Aí eu volto àquele tema anterior, né? Sempre se tem que ver o interesse da sociedade. A sociedade tem interesse ou não no encarceramento desse cidadão? É só perguntar. É aquela pergunta silenciosa e você, pela experiência de vida, sabe qual seria a resposta. Nós percebemos os anseios da sociedade. Meu caro José Mim, essa conversa muito interessante nossa aqui, eu vou fazer uma pequena pausa e nós retornamos e eu quero já entrar num assunto mais delicado e que para os nossos conterrâneos, eu diria o povo brasileiro, esse programa é visto. Hoje com o fenômeno da internet, satélite, esse programa é visto em todas as partes do mundo. Tem um colega nosso, o nosso amigo Hélio Pinheiro, ele estava fazendo o curso dele de astrado, em Coimbra. Ele dizia, não perca o seu programa aqui não, viu? Lá em Coimbra, ele assistia. Está vendo? Interessante, isso é muito bom. Voltamos já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto